E aí pessoal, bem-vindos ao canal 3DOOS, eu sou o Edu Pomper, e se você está chegando aqui é porque tu quer conhecer as regras de UNO, esse card game, esse jogo de cartas que já vendeu demais no Brasil, super conhecido. A galera que acompanha o canal deve estar estranhando, o UNO é que sim, nós normalmente não fazemos vídeos e regras, reviews, desses jogos mais clássicos, nós estamos resolvendo fazer de alguns deles, para exatamente tu que está procurando a regra do UNO possa conhecer outros jogos. Eu vou deixar alguns cards aqui, que são o que? São dicas de jogos, vasculha o nosso canal para tu conhecer os jogos de tabuleiro modernos e de cartas, que são super divertidos, hoje no Brasil nós temos assim uma grande quantidade de jogos que são muito bons para jogar em família e com os amigos em várias ocasiões diferentes. Jogos leves, médios, pesados, tem jogo de vários temas também, dá para agradar todo mundo. Então pessoal, agora eu vou mostrar as regras oficiais e algumas variantes do UNO, esse card game que diverte bastante, me divertiu muito e eu sei que a galera dá muita risada ainda. Vamos lá conhecer as regras de UNO. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem pessoal, então vamos aqui para as regras do UNO, esse jogo clássico de cartas, e muito divertido para jogar na praia com a galera, numa festa dá muitas risadas. Eu vou explicar as regras originais do jogo, as regras oficiais e no fim eu dou algumas variações bem divertidas. Pessoal, preparação do jogo. Pega todas as cartas, deixa eu explicar aqui antes, o jogo vem com cores, cartas em 4 cores, numeradas de 0 a 9, e também algumas cartas de ação que eu vou explicar todas elas. Embaralha, se define o primeiro jogador, uma maneira disso pode ser cada um comprando uma carta, quem comprar a maior vai ser o jogador que vai distribuir as cartas. O que esse jogador vai fazer? Ele vai distribuir 7 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para cada jogador. Essa vai ser a mão inicial dos jogadores, eles vão pegar elas, igualmente não, vão mostrar para os outros. E por fim, tu abre uma carta aqui para ser a carta inicial, nesse caso esse 8 azul, e a gente está prontinho para começar. Pessoal, quem começa é o jogador à esquerda de quem distribuiu cartas, e ele vai olhar a sua mão, e ele vai fazer o que? Ele vai baixar uma carta na sua vez. Como é que ele baixa uma carta? A carta tem que ser da mesma cor, ou o mesmo número da que está no centro da mesa. Nesse caso, pode ser qualquer carta azul, ou qualquer 8. Então, ele poderia baixar essas duas azuis, ou ela poderia baixar esse 8 amarelo, ou esse 8 verde. Ela vai lá e baixa essa carta. Ou uma carta ainda, que eu já vou explicar, que são as cartas de ação. Se o jogador não pode baixar nenhuma carta, vamos dizer que ele não tem nenhum 8, ou nenhuma amarela na mão, ele compra uma carta. Se aquela carta puder ser baixada, ele baixa imediatamente. Se não, vem para a sua mão e passa para o próximo jogador. Pessoal, as cartas de ação. Nós temos a primeira aqui, é o mais 2. O que ele faz? O próximo jogador à sua esquerda compra duas cartas e perde a vez. Ela só pode ser jogada onde? Com a mesma cor, ou em cima de um outro mais 2. Se ela for aberta no início do jogo, pessoal, o que acontece? O jogador que está à esquerda ali, de quem distribuiu, compra mais duas e perde a vez. Nós temos aqui também o inverter, que ela faz o quê? Ela inverte o sentido. Se o jogo está no sentido horário, ele vai para o anti-horário. Se ele está no anti-horário, ele vai para o horário. Ela só pode ser jogada com uma carta que combine na cor, ou em cima de outra, inverter. Se ela for a primeira carta aberta no início do jogo, bom, o jogo vai começar no sentido anti-horário, e não no sentido horário. Nós temos também a carta pular. O que ela faz? Tu pula a vez do próximo jogador. E, de novo, só pode ser jogada se combina a cor, ou em cima de outro pular. Se for a carta aberta no início do jogo, tu simplesmente pula o primeiro jogador e começa lá para quem seria o segundo jogador, o próximo à esquerda dele. Pessoal, depois nós temos o Coringa. O que faz o Coringa? Tu define, pessoal, qual é a cor que vai continuar a jogada. Então, tu vai jogar essa aqui, vou dizer, agora vai continuar o azul. Ou pode, assim, se eu jogar aqui em cima, eu posso definir. Continua sendo o amarelo e o próximo jogador continua a ser jogado. Ou seja, tu define a cor da sequência do jogo. Pessoal, nós temos aqui o Coringa mais quatro. O que ele faz? Ele faz com o jogador da esquerda. Na verdade, ele faz toda a função do Coringa, como eu acabei de explicar. E ele faz o jogador da esquerda comprar mais quatro e perder sua vez. Só tem um detalhe, essa carta aqui só pode ser jogada se tu não tem mais cartas da cor em questão. Nesse caso, só poderia jogar se ele não tem mais o amarelo na mão. E aí, ele poderia baixar essa carta. Se ele tiver um oito de outra cor, ele pode. É só a cor que ele não pode ter mais. Se ela for aberta no início do jogo, tu coloca ela no meio do baralho e puxa uma nova carta para ser a carta inicial. Algo que pode acontecer aqui é se tu achar que usaram essa carta de forma errada contra você, ou seja, não respeitando essa regra de não ter uma carta da mesma cor na mão, tu pode contestar aquele jogador. E aí, aquele jogador vai ter que te mostrar as cartas. Se ele não tivesse um amarelo, quem compra quatro cartas é ele. Mas se ele tiver uma carta amarela na mão, tu vai fazer o quê? Tu vai ter que comprar mais duas cartas além das quatro e ainda perde a vez. Pessoal, nós temos aqui, então, o Coringa trocar mãos. O que ele faz? É igual o Coringa, como eu expliquei antes ali, só que daí tu troca a tua mão de cartas com o outro jogador. Ela é um exemplo do que tu pode fazer com essas cartas aqui, que são as cartas Coringas, tá? Que tu pode personalizar as tuas cartas, ou seja, tu pode criar uma regra aqui diferente no jogo, escrevendo na carta. Uma coisa bem interessante é o seguinte, não pode ser a carta inicial, ou seja, se o início do jogo ela aparecer em jogo, tu bota ela no meio do monte e abre uma nova. Outra coisa, pessoal, enquanto tu não caracterizar essas cartas, elas não entram em jogo. Então essas aqui tu tem que fazer o quê? Se tu não caracterizou elas ainda, deixa elas fora do jogo, elas não vão entrar no deck aqui. Pessoal, finalizando a partida, a rodada, na verdade, como é que funciona? Sempre que um jogador baixar a sua penúltima carta, vamos dizer que ele baixa esse oito, ele deve falar uno. Se ele não falar uno e alguém notar isso antes da vez do próximo jogador, ele compra duas cartas pra sua mão, certo? O que acontece? Um jogador vai acabar a rodada quando o jogador se livrar de todas as suas cartas e a gente vai pra pontuação. Algumas coisas importantes. Não pode ser essa aqui a última carta a ser jogada, então tu não pode jogar esse Coringa. Se tu jogar o mais quatro ou o mais dois, o jogador à esquerda ainda compra as cartas, né? Porque elas vão ser importantes para a pontuação. Bom, pessoal, como é que funciona a pontuação? Aquele jogador que baixou a carta, ele vai somar os pontos nas cartas dos outros jogadores. Como é que funciona isso? As cartas de número vão valer os números dela, então essas aqui valem três, essa vale oito, oito e assim por diante, o sete vale sete, o cinco, o cinco, e assim vai. Então tu vai olhar a mão de todos os jogadores e vai somando isso. Essa daqui e essas outras duas aqui, ou outras personalizadas que tu tenha, elas valem todas 50 pontos cada uma. E essas outras três, o pular, o inverter e o comprar mais duas, cada uma vale 20 pontos. Se no final de uma rodada, um jogador tiver 500 ou mais pontos, quem tiver mais pontos é o vencedor. Caso contrário, tu vai jogando rodadas. Existe uma maneira alternativa de jogar, que é o seguinte, o jogador que ganhou, ele faz zero pontos, ou seja, ele acabou com nenhuma. E os outros anotam a pontuação que ficou na mão. Se no fim de uma rodada tiver um jogador com mais de 500 pontos, vence aquele que tiver menos pontos. Ou seja, vence aquele jogador, o objetivo é tu fazer menos pontos possíveis, ficar com menos cartas na mão. E pessoal, essas são as regras oficiais do UNO. O que eu vou mostrar pra vocês aqui são algumas variantes super divertidas. A primeira dela é o seguinte, quando tu não tem carta pra baixar, tu vai comprando cartas até que tu consiga baixar uma. Enquanto tu não conseguir baixar uma carta, tu não para de comprar cartas. Nesse caso aqui, por exemplo, o jogador, ó, achei que peguei esse azul, ele já não compraria essa, e aí continua o jogo. Então pode acabar o jogador comprando várias cartas. Outra variação bacana é em relação ao mais dois e o mais quatro. Se joga um mais quatro em ti e tu tem outra na mão, tu pode jogar outro em cima. Ou seja, tu compraria quatro, o jogador da tua esquerda vai comprar oito. E ele pode baixar mais uma se ele tiver um mais quatro, e assim por diante vai acumulando. E a mesma coisa pro mais dois. Largaram mais dois pra ti, se tiver um outro mais dois na mão, tu larga ele, o próximo jogador compra quatro, e se ele tiver, ele vai largar mais um, mais dois, e vai acumulando pro próximo. São regras bem legais, essas três variações eu acho bem divertido, que garantem muitas risadas na mesa. Então tá aí, pessoal, regras oficiais e algumas variantes do Uno. Espero que tenham gostado. Até mais, aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí